Olá amigos, olá companheiros, vou deixar pra vocês aqui a batida do shot Fazer um concorrinho de shot aqui pra vocês pegarem a batida bacana Assim ó Batida do shot é só essa aqui ó Primeira parte é desceu, subiu, aí desce o polegar Segunda parte é desceu, subiu, desceu, subiu e desce o polegar Fica assim ó Primeira parte Ó A outra Ó Primeira parte, segunda parte Ó Segunda parte Vai ficar assim ó Vou correr mais ou menos assim Um braço de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado Um vestidinho amassado de parte e um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balança do cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Uma esteira O meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira pela minha bela cela Ao lado do meu velho alfóis de caçador Que inventação Minha morena me beijando feita e a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando do cenário de amor Não sou profeta e nem tão pouco visionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante da boleia do destino Sou mais o fio da tesoura e da navalha Fazendo versos tiro rimas da cartola Chora a viola desse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem verso nem poesia Que consola um cantador A natureza na fumaça se mistura Corre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão fala de fome e violência A impunidade cresce a fome no poder Aí vem Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você quem vai me dar na primavera As flores lindas que sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabes tu que já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe Me provocando machucou a minha ira Só que eu nasci em trofela minha montambira Quem é você pra derramar meu musa? Eu me criei Eu me criei Ouvindo toque com batelo na poeira Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Batando a fome com tareco e mariola Fazendo versos dedilhados na viola Pelos caminhos do meu velho vassoral A ideia A batida é essa Quando a saudade invade o coração da gente Grande aveia que segura o grande amor Não há conversa, nem cachaça, que dejeito A batida Segura o choro Quando a saudade invade o coração da gente Prende a veia que segura o grande amor Não há conversa, nem cachaça, que dejeito Nem o amigo do bem E segundo o choro É, vai Sou caboclo, sonhador, meu senhor Não queira cuidar de um verso Se é assim não tem verso Eu regresso para o prédio Diminui a minha reza Eu tava quieto no meu canto e vei você Me aperrear, apoiar meu coração Abriu a porta da lamara e no meu peito Pegou os troços, sacudiu tudo no chão Você não tinha nada que dizer que me amava Você não tinha nada que dizer que me queria Você não tinha nada que cantar minhas cantigas Você não tinha nada que tocar minha poesia Adeus, agora quem ninguém sou eu Não venha, você vai se machucar Não queira procurar o meu carinho Seguir em toque Fique lá Porque eu vim colocar a batida Essa é a batida do short Então viu quanta música você pode cantar com essa batida Então é, batida simples Desceu, subiu, desceu Aí depois Desceu, subiu, desceu, subiu E desceu o polegar Faz isso Bom amigos, espero ter ajudado vocês Muito obrigado, um abraço gente Tchau Deixe seu like aí Faça um comentário Compartilhe esse vídeo Se inscreva em meu canal Tem vlog, tem paródia Tem música e tem louvor Se inscreva em meu canal Muito obrigado